Candidados do Bloco de Esquerda, o José Espeira. Boa noite a todas e a todos. Claramente, temos que começar a fazer isto em salas maiores. Portanto, quem está em pé, venham à próxima, vão estar devidamente acondicionados, prometemos. Boa noite a todas e a todos mais uma vez. Permitam-me que comece com alguns cumprimentos especiais. Um ao Rui Oliveira, como é óbvio, que continua a partilhar este caminho connosco, que é algo que só nos pode orgulhar e que, para além disso, traz a momentos culturais, musicais, a intervenção política que, obviamente, a arte também deve transportar. Foi o Rui Oliveira, foi o Miguel Torga, foi a Natália Correia, foi o Zeca Afonso. Muito obrigado ao Rui por estes momentos que nos traz sempre, em todas as sessões. Queria cumprimentar também quem está aqui pela primeira vez. Escolheram o Bloco para ser a sua casa, fizeram muito bem, sintam-se à vontade, estão mesmo em casa. Queria cumprimentar também quem, não sendo do Bloco de Esquerda, há aqui muitas e muitos, já decidiu que é no Bloco de Esquerda que vai confiar no dia 10 de março. Fazem bem, não se vão arrepender. Garanto-vos isso. Queria cumprimentar também, muito especialmente, a Sónia, porque trouxe, no princípio da sua intervenção principalmente, um testemunho pessoal, até. E creio que é importante que as nossas intervenções políticas tenham testemunhos pessoais, que falem da vida real, da vida que nós conhecemos. Nós vimos dessa gente de trabalho, nós vimos dessa gente que foi e é explorada ao longo da sua vida, nós vimos da gente que vive neste país. Nós bem sabemos que o comentariado nacional não gosta disso. Gosta da política abstrata. Nós bem sabemos que a direita não gosta disso. Não gosta de que, digamos, que eles despejam, despejaram, despejam pessoas. Mas despejam mesmo. Nós bem sabemos que a maioria absoluta do PS não gosta disso, porque não quer que nós falemos das pessoas que, durante a maioria absoluta do PS, perderam a casa, perderam o acesso ao médico, perderam o acesso à saúde, têm os filhos sem professores nas escolas. Mas é disso que nós queremos falar. Porque a nossa política tem gente lá dentro. A nossa política é das pessoas, é para as pessoas, e é feita com as pessoas de onde nós vimos, das nossas realidades. E, por isso, estes testemunhos são importantes, e eu gostava de agradecer a coragem da Sony também para o trazer. Esta semana começou, todas e todos nós assistimos, com o anúncio de um duelo. Ia haver um duelo na segunda-feira, que ia decidir o futuro deste país, lembra-se. Era assim uma coisa... Western Spaghetti. O Clint Eastwood e o Lee Van Cleef vão agora, na segunda-feira, num debate nas televisões, decidir quem é que vai ser o próximo primeiro-ministro do país. Estava prometido que ia ficar tudo decidido. E depois, nós ligamos a televisão, e, afinal, foi o Luís Montenegro a ser Luís Montenegro, o Pedro Nuno Santos a ser Pedro Nuno Santos, não havia Clint Eastwood em lado nenhum, não havia Lee Van Cleef em lado nenhum, e, na verdade, foi muito barulho para nada. Dá até a ideia que havia muita picardia só para tentar disfarçar, que, na maior parte dos assuntos, pensavam exatamente igual. Pensavam exatamente igual. Tentem lembrar-se do que diziam sobre a habitação. Dizia Pedro Nuno Santos. Bem, essa coisa de ter umas isenções fiscais realmente não funciona e tal, para, na frase a seguir, dizer propostas que nós temos, reduzir o IVA para quem vai fazer a reconstrução e não sei o quê, portanto, propostas de isenção fiscal. Dizia depois o Montenegro. Não, mas nós o que pretendemos é dar uma garantia do Estado e tal para as pessoas poderem endividar-se junto da banca. E o Pedro Nuno Santos. Pois, está bem, mas nós também. Bem, não sei como é que é essa garantia fiscal, mas o PS também, etc. Ninguém falou, ninguém falou ali de controlar rendas, combater a especulação, baixar os juros do crédito à habitação. Nada. Ninguém vai mexer ali naquele que era o duelo do país, para decidir o futuro do país. Ninguém vai mexer um dedo para pôr limites ao mercado, para disciplinar o mercado. Nada. O que eles tinham para oferecer, os dois, era dar borlas a quem quer fazer especulação e ajudar as pessoas a endividarem-se junto da banca. Não é pôr a banca abaixar dos juros, é ajudar as pessoas a endividarem-se junto da banca. Portanto, muito barulho para nada. Apesar de tudo, o debate, considero eu, pelo menos, foi esclarecedor de um ponto de vista, que é, entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, escolhemos a Mariana Mordágua. Como é o homem. Não há dúvida nenhuma. Foi aquilo que aquele debate esclareceu ao país. Entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, só dá Mariana Mordágua. E a verdade é que a campanha eleitoral, até agora, tem sido um bocadinho assim. Todas e todos nós conhecemos aquela famosa frase, que já não é bem atual, mas vem do futebol, que é isto, o futebol é 11 contra 11, e no final ganha a Alemanha. Já não é bem assim. Mas, na campanha, acho que nós podemos adaptar, que é isto dos frentes a frente, ou dos debates, é um opor-se ao outro, e no final ganha a Mariana Mordágua. Porque, na verdade, foi assim estas duas semanas de debate, incluindo aqueles debates em que a Mariana Mordágua não esteve a debater. No final, ganhou a Mariana Mordágua, e isso não houve dúvida para ninguém. E, basicamente, por duas razões. Porque a primeira é porque, efetivamente, é mais bem preparada. Está a anos de luz, não há dúvida nenhuma disso. E, segundo, porque o Bloco de Esquerda, efetivamente, tem um programa que não se ajoelha aos interesses da banca, aos interesses da especulação, aos interesses da grande distribuição, aos interesses do capital. O Bloco de Esquerda tem um programa, como dizia há pouco, que tem gente dentro, que é feito de nós, para nós, porque nós somos o povo, representamos o povo, vimos do povo e somos para o povo. E essa é a grande diferença. O programa do Bloco de Esquerda fala de habitação. Porque é indigno, indigno, que um salário e que um trabalho não sejam suficientes para garantir um teto. É inadmissível que haja quem trabalhe, quem ganha um salário e, ao final do dia, vá viver para uma tenda. E são, cada vez mais, incluindo em Aveiro, inadmissível. E é inadmissível que partidos, como o PS, ou como o PSD, ADR Caustado, venham a este debate, a estas eleições, dizer que a única coisa que tem para oferecer sobre habitação é borlas fiscais especuladores e é garantir que as pessoas se endividam mais junto da banca a pagar 300 mil euros por apartamentos que não valem 100 mil euros, a pagar 500 mil euros por apartamentos que não valem 100 mil euros, a pagar 700 mil euros por apartamentos que não valem 100 mil euros. É inadmissível que isso aconteça. Por isso, nós somos muito claros sobre isto. Podem marcar as palavras do Bloco de Esquerda. Com o Bloco de Esquerda, isto vai acabar. Ponto final. Isto vai acabar. Os especuladores não mandam na habitação. Os especuladores não podem mandar na habitação. Os especuladores não podem roubar o salário de quem trabalha e depois de uma vida de trabalho vai viver para uma tenda. Não pode acontecer. Com o Bloco de Esquerda, e é o projeto do Bloco de Esquerda o único que diz vamos pôr um fim a esta miséria que construíram no país. Mas o mesmo sobre a saúde. Pedro Nuno Santos é um dos responsáveis na maioria absoluta. Participou na maioria absoluta. Esteve com a maioria absoluta. Votou com a maioria absoluta. Todos os orçamentos. Tudo o que era estrutural da maioria absoluta do Partido Socialista. É, portanto, um dos responsáveis de termos hoje 1,7 milhões de pessoas sem equipa de saúde familiar. De termos as urgências constantemente encerradas, etc. E diz o quê? Nós vamos propor aquilo que esteve a ser feito durante dois anos. É a única coisa que tem para oferecer. São as mesmas receitas iguaizinhas. Iguaizinhas. Diz até no debate com a IEL e com o Luís Montenegro que não tem cá dogmas ideológicos. Portanto, se for preciso parcerias público-privadas, se for preciso privada, etc. Sem problema nenhum. Ora, é o caminho do desastre. É o caminho que tem mostrado o desastre. É o caminho que vai continuar para ser o desastre. E é o caminho, já agora, partilhado com o Luís Montenegro, partilhado com o Rui Rocha, partilhado com o projeto de direita. O Bloco de Esquerda é o único partido que tem a coragem de dizer que esta ganância dos privados, que acham que os melhores negócios do mundo são as armas e a saúde, esta ganância que faz da saúde um negócio de milhares de milhões, esta ganância tem que ter um fim. É tão simples quanto isso. Sim, vamos pôr um fim a esta negociata permanente em torno da saúde, porque nos interessa é a saúde e não o negócio que ela proporciona. Somos o único partido que tem a coragem de dizer isso, o único projeto que tem a coragem de dizer isso. Só mais um exemplo. Estamos no distrito Aveiro, já tínhamos reparado, certamente, mas estamos no distrito Aveiro, distrito de uma das maiores fortunas do país, os Amorim, o Nelson já falou, que tem um império também na cortiça e onde o CEO do grupo Amorim, em quatro anos e meio, mais coisa, menos coisa, ganhou mesmo que um seu trabalhador no setor da cortiça, ganhará uns 40 anos de trabalho. Isto tem alguma justificação? Nenhuma. Isto tem algum racional económico? Nenhum. Tem apenas um. É, eles fazem isso porque podem fazê-lo. Eles retribuem a si próprio salários milionários que retiram ao salário que deviam pagar aos trabalhadores, simplesmente porque podem fazer. É tão simples quanto isso. Ora, aquilo que nós dizemos é que não podem fazer. Não vão poder continuar a fazer. Por isso é que defendemos os leques salariais. Não vão poder continuar a pagar-se principescamente enquanto condenam os seus trabalhadores à pobreza de nem sequer conseguir pagar uma renda depois de um mês inteiro de trabalho. Não pode continuar assim. E por isso é que a cada debate que surgiu na campanha era um contra um, uma contra uma e no final ganhava a Mariana Mortágua. Porque era a única que tinha esta clareza e estas propostas para trazer. Eu termino só com o seguinte. Eu imagino que haja muito povo de esquerda, muita gente de esquerda, muita gente que tem o seu coração, ainda bem, o seu coração político a bater à esquerda, que era o coração político do país a bater à esquerda, que olha, que olha neste momento para Pedro Nuno Santos, para os seus debates, para as suas entrevistas e diz, feito Nani Moretti, diz qualquer coisa de esquerda. Diz qualquer coisa de esquerda. Porque de Pedro Nuno Santos nós não ouvimos nada de esquerda nesta campanha. Ele admitiu as parcerias público-privadas na saúde. Ele recusou o controle público sobre setores estratégicos, como os CTT e a distribuição da eletricidade. Ele recusa baixar os juros do crédito à habitação. Ele recusa pôr tetos nas rendas, limitar o preço da habitação. Ele recusa um programa de esquerda. Bom, mas este povo de esquerda, e é para ele que falamos, tem aqui o seu projeto. Tem aqui o seu projeto. não vai ser como Nani Moretti implorando à televisão que vão colocar Pedro Nuno Santos a ter um discurso de esquerda quando ele não tem um programa de esquerda, mas tem no Bloco de Esquerda o projeto de esquerda para pôr este país com o coração a bater à esquerda. Nós sabemos que tudo o que conseguimos ao longo dos últimos anos não foi por causa do PS. foi na esmagadora maioria das vezes apesar do PS. Foi apesar do PS. E nós conseguimos isso porque tivemos força, porque tivemos votos, porque tivemos deputadas e deputados, porque tivemos uma correlação de forças que nos permitiu impor o nosso programa. E é isso que vai acontecer no dia 11 de março também. O povo de esquerda tem no Bloco de Esquerda o seu projeto e é aqui que deve votar. É aqui que deve votar. E é por isso que nós vamos crescer no distrito, vamos crescer no país, vamos eleger no distrito, vamos eleger muitas e muitos no país e agora para responder a um desafio da Mariana Mortágua para construir uma vida boa para todas e para todos. Obrigado.